Agora, eu vou conhecer a história, gente, uma história muito legal. É de um jovem escritor, ele é altíssimo, mas ele é aqui da região, da cidade de Monteiro Lobato. Ele escreveu um livro sobre a peregrinação de dois amigos até aqui, a casa da mãe Aparecida. Nós vamos conhecer essa história já, tomar um cafezinho aqui com eles. Sejam bem-vindos, Patrícia, seja bem-vindo, Léo. Que bom receber vocês aqui. Obrigada, Dani. Que bom, bacana, parabéns pelo livro. Muito bom. Conta pra mim uma história, Léo. Você sempre gostou de escrever? Claro. É? Qual foi a primeira história que você escreveu? Ah, esse aí é meu primeiro livro, Dani. Deixa eu mostrar, peça pra mim, Patrícia, por favor. Ah, tá aqui, perdão. Nick e Léo. Esse aqui, gente, é o livro do Léo, o Nick e o Léo, uma jornada de gratidão. Leonardo, conta um pouquinho pra gente a história desse livro. Ah, Dani, são dois ciclistas que vão para Aparecida para descobrir a cura do autismo. Ah, tá aqui. Ah, tá aqui. Eles vão pedalando de uma cidade para Aparecida. Aí, no final, o Léo, fictício da história, foi curado. Olha que maravilha. Que legal, Léo. E eu achei interessante porque você está contando a história. Olha que bonito aqui você na foto, Léo. Olha que bacana. Você é nação de São José dos Campos. Patrícia, você só tem ele de filho? Não, tem o Lourenço também. O Lourenço? Isso. Tem quantos anos? 11 anos. O Léo tem? 14. Como foi pra você e como foi o processo de descobrir o diagnóstico de autismo do Léo? Ah, aos dois anos de idade, ele foi diagnosticado pelo pediatra, né? E logo a gente já começou a colocar, né? Pra fazer todas as fisioterapias, as terapias que o médico solicitou, né? Na época, tinha convênio na prefeitura, né? Em Monteiro Lobato, com Gaia. E aí, foram feitos lá os tratamentos desde os dois anos de idade. Então, passava com psicóloga, né? Com fisioterapia, com todas as terapias direitinho. Patrícia, nesse período, né? Claro que o tratamento da rede de apoio faz toda a diferença. Como foi pra você perceber que havia algo de diferente? Sim. Porque nasce uma mãe, pode ter 10 filhos. Cada filho vai ser diferente mesmo. Isso. Você tem dois, você sabe. Sim. Cada filho é de um jeito. Mas o Léo, ele traz algo a mais pra você. Como foi isso? Não foi fácil, Dani. Se eu disser pra você que foi fácil, não é. E acredito que não seja mesmo. Pra nenhuma mãe, nenhum pai. Quando a gente descobre, porque a criança com dois anos, é muito pouca coisa que a gente percebe. É mesmo um especialista, um médico mesmo, pra poder perceber. Senão, a gente não percebe. O que que você, assim, de pouca coisa, você... Então, você não percebia absolutamente nada? Nada. Nada? Não percebia nada, nada, nada. Aí, o médico pediatra percebeu que não olhava nos olhos quando falava, né? E dois anos, não falava absolutamente nada ainda. Foi falar... Leonardo foi falar com cinco anos e meio, mais ou menos, né? Então, assim, só um médico especialista mesmo consegue identificar. Senão, a gente não consegue, né? E o legal, né? O bacana de tudo, um escritor que vem pra escrever um livro, ele fala também da história dele aqui, de alguma forma, né? De alguma forma. É uma ficção, né? Sim, sim. Mas é uma ficção baseada na fé, né? Então, foi muito interessante. Em meados de outubro do ano passado, começo de novembro, ele me falou, mãe, eu escrevi um livro aqui no tablet. Ah, é? Eu falei, nossa, que bacana, né, Leonardo? Assim, daí ele falou assim, olha, eu já pesquisei qual editora que eu quero trabalhar. Eu falei, já procurei, pesquisei várias editoras. E o que eu mais gostei foi da editora Viseu, do Paraná. Então, aí eu já entrei em contato, mandei pra eles lá em PDF. E assim foi, eles realmente mandou, ele que teve todo esse trabalho, não fui eu. E aí a editora achou bacana, gostou da história, aprovou, né? E aí, logo já mandaram pra mim o contrato pra estar como responsável financeiro por ele, né? Sim, então, ou seja, quando ele chegou dando a notícia pra você, já tava tudo organizado, né? Eu já tinha feito contato, já tinha escrito o livro. Já tinha escrito o livro no tablet, ele nem me contou nada, porque ele tá sempre pesquisando alguma coisa, estudando, né? Então, não falou nada. Quando o livro já tava pronto, ele falou, ah, o livro já tá pronto. É assim, foi assim, desse jeito. Foi uma surpresa pra vocês. É, foi uma surpresa pra mim, muito boa, fico muito feliz, né? Muito contente. Bem diferente, né, Léo? E aí, Léo, qual foi a inspiração, Léo? Como você viu dois amigos, você tem, qual é o seu melhor amigo? É... Eles moram em São Francisco Xavier, que é o descrito São Táticos Campos. Certo. Mas não tá mais na minha cidade. Ah, tá. Tá, não tá mais na sua cidade. E aí, você gosta de bicicleta? Dani, eu amo. É, ama? Ah, jura, Léo, que bacana. E por isso, então, dois amigos de bicicleta, pedalando até a Aparecida. Isso. Pra receber a cura. Que máximo, Léo, que máximo. E você é muito bonito. Ah, obrigado. Gostei muito de te conhecer. Qual a parte do livro que você mais gosta? Dessa história aqui, qual é a parte mais legal, assim, que você destaca hoje pra gente? Ah, é a parte da cura. É? Como que ela acontece? Ah, quando ele chega, eles... Eles... Os dois personagens, é... No modo de sentido que eles chegaram, começaram a orar e eles foram curados. Não, o Léo, fictício, foi curado. Que maneiro. Muito legal, Léo. Léo, foi um prazer te conhecer. Achei muito legal a sua história. Gostei de você. Vou te falar, e pra quem quiser comprar agora o livro, Nick e Léo, gente, uma jornada de gratidão. É a história do Léo, né? Ele escreveu, o escritor Léo escreveu essa história, contando a história de dois amigos, né? Que chegaram até a Aparecida, vieram pedalando e vieram pedir a cura e alcançaram a cura. Cara, que bacana, viu? Você é sensacional, adorei. Então, olha, qual é o contato, Patrícia? É 12-992-59-4645. Ah, tá aí na tela. Vamos repetir, é 0 operadora 12. 992-59-4645. Esse é o meu WhatsApp. Esse é o seu WhatsApp, né? Pode comprar direto com você. Pode ser. E também tem o Instagram? Tem. Tem? Qual que é o Instagram, Léo? Instagram, Léo. Você tem Instagram? Tem. Qual é? É E-A-E, Léo, do 9A, underline, ML. Sabe tudo. Sabe tudo. Tá na tela aí também, pra vocês anotarem. O WhatsApp da Patrícia, o Instagram do Léo. Entra lá, curte a página do Léo, comenta. Compre o livro do Léo, gente, pra vocês conhecerem essa história legal. É uma ficção, mas que tem, assim, uma inspiração na base, né? Na vida dele, na experiência de vida. E então, e essa questão da devoção, Patrícia, como foi? Então, o Leonardo, ele é jovem de Maria. Ah, ele é jovem de Maria? Ele é, né? Faz a contribuição todo mês, direitinho. E ele gosta muito. Sempre tá ligado aí nas programações da jovem de Maria, né? Ah, que legal. Então, é uma realidade dentro da sua casa de devoção? Dentro da minha casa, sim. Sim. Meus avós, né? Minha família toda. Sempre a gente veio aqui, em Aparecida. Sempre tivemos aqui no santuário. Nós moramos aqui pertinho, né? Monteiro Lobato é aqui, 100 quilômetros daqui da Basílica. Então, nós estamos sempre aqui. Muito legal. Na casa da mãe. Você vê que bonito, como é legal a fé, né? Quem faz parte da família dos devotos, olha, colabora de uma maneira que alimenta lá a casa da Patrícia, né? Com fé, com esperança, com recursos, principalmente emocionais, pra que a gente possa seguir em frente. Hoje, ela tá aqui contando a história do filho, né? Contando a história de uma obra realizada pelo filho, que é um livro, e que ela atravessou também, né, Patrícia? Você atravessou, e a gente continua atravessando. Viver é um atravessamento constante das dificuldades, das coisas novas que nos aparecem, mas a gente não tá sozinho, né? Nossa Senhora tá com a gente e nos intercede por nós, né? É, sim. Eu vou servir, você quer um pão de queijo ou quer um palitinho de chocolate? Ah, vou querer um palitinho de chocolate? Ah, um palitinho de chocolate, é claro, óbvio. Eu vou servir um palitinho de chocolate pra você. Patrícia, muito obrigada. Obrigada. Eu quero parabenizar vocês pelo programa, pelo aniversário do programa, quatro anos. Parabéns, que Nossa Senhora continue abençoando cada vez mais. Amém. Muito obrigada. Parabéns também, viu? Pela sua vida, pelo seu filho. Deus abençoe vocês. Saúde e alegria. Mas fica aqui comigo que eu vou servir palitinho de chocolate pro Léo, gente. E aí Pela sua vida, pelo seu filho. E aí Obrigado.